Olá pessoal, aqui é o professor Grings do canal matemático.com e hoje nesse vídeo nós vamos encontrar a derivada desta função que é uma função composta. E claro, função composta e derivada lembra a regra da cadeia. Primeiramente eu vou decompor as funções, separar todas as funções para que vocês vejam e aí então aplicar a regra da cadeia. Posteriormente também irei aplicar a regra da cadeia, mas usando a regra do repolho ou regra da cebola. O nome vocês é que decidem. Quando eu começar a executar a derivada, vocês vão entender por que desses nomes. Eu acredito que após fazer a derivada desses dois modos, a regra da cadeia vai deixar de ser mistério. Também gostaria de pedir para as pessoas que estão assistindo, que é muito importante que vocês dêem like, inscrevam-se no canal e divulguem os vídeos entre seus colegas. Tendo os vídeos bem divulgados, o professor sempre fica mais estimulado a continuar fazendo vídeos de qualidade. Desde já eu agradeço e conto com vocês. Então vamos começar separando e mostrando quais são as funções envolvidas nesta função aqui. Eu vou escrever esse 2 aqui de um outro jeito, mais fácil de demonstrar as funções. E aí está então a outra forma que eu estava me referindo. O 2 pode ser colocado aqui e aí vocês estão enxergando que o seno é uma função elevada a 2 e dentro do seno tem uma outra função que é x elevado ao cubo mais 3. Inicialmente eu vou destacar todas elas e depois derivar então pela regra da cadeia. E aqui está então o que eu fiz. Essa função de dentro eu chamei de u e essa outra função mais interna eu chamei de v. E aí ao invés de derivar tudo de uma vez, eu vou derivar pela regra da cadeia por partes. Derivar y em relação a esse u aqui, que eu coloquei u no lugar do seno, dessa coisa aqui complicada e quando u é seno de v, o v é isso aqui e o v está destacado aqui. Todas elas estão separadas agora. O que diz a regra da cadeia? Que eu tenho que derivar y em relação a u, u em relação a v, multiplicando tudo, né? E v em relação a x. Aí então eu estarei derivando por completo em relação a x. Eu poderia derivar apenas y em relação a u e parar por aqui. Ou y em relação a v e parar por aqui. Mas nossa questão é derivar y em relação a última, as últimas consequências. Então derivando pela regra da cadeia, derivada de y em relação a x, que é esse último aqui, a gente inicialmente faz por partes. Faz derivada de y em relação a u que ele está ligado. Perfeito, esse em relação a esse, vezes a derivada de u em relação ao v, que é o que ele está ligado aqui. E finalmente vezes a derivada de v em relação a x. Ok. Se vocês observarem bem, se eu cortar esse u com esse u e esse v com esse v, eu terei y em relação a x, que é a mesma coisa que eu estou obtendo lá. Mas é claro que eu não vou fazer esses cortes. Eu vou derivar da forma como está sendo colocado, porque eu estou aplicando a regra da cadeia. Daí tem que derivar deste jeito. Então iniciando nossa derivação, aqui está. Derivada de y em relação a u. Isso aqui é uma potência, o 2 passa para frente e subtrai 1 lá de cima. Este está resolvido. Agora a derivada de u em relação a v, é isso aqui. Derivada de seno é cosseno, então colocamos cosseno de v. Perfeito. Derivada de v em relação a x, que é este aqui. 3 x elevado a 3 menos 1, mais o zero, porque derivada de constante é zero, e eu vou colocar assim. Perfeito. Só que temos que substituir pelo x. Agora temos que colocar tudo em função de x. E o x é o quê? O u está ligado a x e é 2 menos 1 aqui, seno de seno de v. Só que o v é isso aqui, também está ligado a x. Ao invés de escrever v, eu já vou escrever diretamente x³ mais 3, substituindo o v. E aí a primeira parcela já está em função do x. Segunda parcela é cosseno de v. Só que o v também está em função de x. Então ao invés de colocar v, eu vou colocar x³ mais 3. E após então fazer a substituição, temos aqui derivada de v em relação a x, que eu fiz aqui. E já passei a limpa aqui, a única coisa que eu tive que fazer foi subtrair o 3 do 1. Eu posso juntar esse 3 com esse 2, eu posso colocar esse x² lá na frente, e aí dá por encerrado essa questão. E aí está então como ficamos. Coloquei o 6 aqui na frente, x² também. Posso chamar isso aqui de y' ou f' de x. Aí fica a critério de cada um. Mas derivada, então, é a nomenclatura pouco importa. Essa nomenclatura é importante, que na regra da cadeia vocês entendem por que desse dx, porque o du, porque o dv, dá para ver facilmente. Essa aqui omite essas informações, então é bom para dar resposta, mas para resolver essa aqui é melhor. Antes de partir para a técnica da cebola, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês interessante, porque o nosso objetivo aqui não é só resolver o exercício, é se divertir com ele. Então, aqui eu tenho seno de alguma coisa e cosseno de alguma coisa. Existe uma relação aqui, seno de uma coisa e cosseno de alguma coisa, com 2 na frente, que é igual a isso aqui. Eu posso passar esse 2 aqui dividindo, e aí eu terei isso aqui, seno de alguma coisa, vezes o cosseno de alguma coisa, seno de duas vezes essa coisa dividido por 2. E essa coisa para nós aqui é x³ mais 3. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou pegar e substituir tudo isso aqui por exatamente isso aqui, o dobro disso aqui, sobre 2. Aí eu troco isso por isso. Vamos ver como é que vai ficar, então, essa substituição aqui. E aí está como ficamos. Fizemos a substituição de seno dessa coisa, cosseno dessa coisa, por seno de duas vezes essa coisa. Aqui está. Esse 2 que está fora pode ser simplificado por 6, e aí vai ficar 3 aqui. Eu optei por essa nomenclatura no momento, mas opte pela que vocês acharem mais conveniente. E após ter feito a simplificação aqui, ficamos com isso. Eu também já aproveitei e multipliquei o 2 por esse x³, e o 2 vezes 3, 6. Que daí eu não preciso colocar esse colchete. Fica mais simples assim. Ok, pessoal. Achamos a derivada. Fiz uma transformação usando relações trigonométricas para a gente praticar um pouquinho. Agora vamos para a técnica do repolho, ou da cebola. E nós vamos chegar a essa mesma resposta aqui. E eu não vou fazer todas essas transformações. Mas só vou me dar por satisfeito por chegar até aqui. É uma técnica muito mais rápida. Então, aqui estamos novamente, supondo que de nada sabemos, e nada ainda foi feito. Eu vou escrever esse 2 aqui, daquela outra forma, para poder enxergar que tipo de composição eu tenho na minha frente. Bom, pessoal. Já coloquei aqui, então, também a regrinha, né? A regra do repolho. O que diz que você tem uma função, composição de função f com g com h. Então, eu tenho que derivar primeiro a de fora, essa aqui, e deixar as de dentro intactas. Depois eu derivo a mais interna, a primeira mais interna, e deixar a que está dentro intacta. E, por último, eu derivo a mais interna. Dessa forma, eu vou derivando, né? Primeiro a de fora, depois a mais de dentro, depois a última de dentro. Por isso que é técnica do repolho, porque tem uma folha, que a gente tira a primeira folha de fora, depois a folha mais de dentro, e depois, por último, o miolo. Então, não tem como pegar o miolo sem tirar as folhas superiores. É isso aí. Então, vamos fazer que isso é muito fácil fazer direto. É um macete, para dizer a verdade. Aqui está a nossa função, já coloquei desse jeito aqui. Se eu derivar isso aqui, é uma composição, uma função potência. Então, eu vou derivar a potência, passando para frente o 2 e subtraindo 1 lá de cima. Feito isso, então, como eu disse, derivamos a de fora. A primeira de dentro agora é seno, e aí a derivada de seno é cosseno. Então, vamos derivar agora g', que seria a f que eu acabei de fazer. Agora, a g, simbolicamente colocando, né? É cosseno de x³ mais 3, e, perfeito, vezes, derivamos a de dentro. E agora, tem que derivar a mais interna ainda, que é essa aqui. É de dentro, 3x², passa o 3 para frente, mais 0, perfeito. Então, é desta forma que vocês vão derivar no futuro, não daquele jeito anterior. Fazendo assim, direto, derivamos a de fora, depois a de dentro, que é o seno, vira cosseno, e, por último, essa aqui de dentro, mais interna. Claro, podemos dar uma melhorada, colocando esse 3 junto com esse 2. E essa, então, é a resposta final, e exatamente igual à resposta anterior. Reparem bem, que eu coloquei y', não coloquei dy, dx, porque, neste caso, aquela informação não era necessária. Eu apenas fiz aquilo que o nosso procedimento repolho já determina. Vai derivando desse jeito aqui, que chega na resposta. Bom, então, encerramos esse vídeo. Essa era a informação que eu queria passar para vocês. E lembrando que eu estou postando vídeos diariamente. Portanto, inscreva-se e eu aguardo vocês no próximo vídeo.